Olá, amigos e amigas! É a Quarky Pie! Espero que esteja a ter um dia super, 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 super quarky! Eu hoje saí de casa. Eu saí, milagre, e salvei um passarinho bebê de ser comido por um gato. E o passarinho deu-me uma bicada. Mas... tenho uma super novidade. Finalmente chegou a minha loot box deste mês! E a temática de heróis. So awesome! E... Fala, amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos! Temos aqui um super robô vermelho! So cute! Piu, piu, piu! Oh my god, you guys! Um Funko Bob muito fixe! Pessoal, é o Gollum! É o Gollum do King of the Rings! My Precocious! Uuuuh! Uma Nave Fênix? This is awesome! E temos a minha coisa preferida do Japão! Manga! Mangá? Manga? Mangá! Não interessa, é super fixe! E por final, amiguitos, vocês estão preparados quirkers? Temos finalmente uma super máscara quirkiii! E tem qualquer coisa escrita atrás? E de céu! Mala que ele! É de céu! É de céu! Sante anel! E de céu! Lá está réu! Cama cala! Cama cala! Cama cala! Santo anel! Mal faz cama! Mal faz cama! Cala vel! Me rosca-la, me solvá-la, me percansá-la, Atan. El, porquê que está tanto frio? Mãe?